A ponta é o Anassi Martins! É ouro! É ouro! É ouro para o Brasil! Oferecimento Skin, São João do jeito que o povo gosta. Frutis apaga danos, apague dois anos de danos. Petrobras Grid, gasolina se escolhe assim. Bradesco, leve o espírito olímpico para a sua vida. Nestleninho Forte Mais, mais forte, mesmo sabor. Sadia, frango em pedaços congelados, um a um.